Por que que o cão ataca, vamos dizer assim? As principais causas são a falta de socialização do cão, ou seja, pegar o cão entre 21 e 90 dias e expor ele de forma controlada a estímulos corretos, fazer ele se acostumar com pessoas, com circunstâncias, com outros animais, com situações em que ele vai enfrentar durante a vida adulta, como por exemplo no veterinário. As pessoas normalmente não fazem nada. Pega o filhote, deixa o filhote em casa e vai trabalhar. Então o filhote não está acostumado a ir no veterinário, por exemplo, tomar uma injeção, tomar uma vacina, ser examinado, ser tocado. E isso quando não é feita a socialização lá na infância do cão, o cão não deixa. Principalmente se é um cão que já tem uma propensão, se é um cão que já tem propensão a ser dominante. Então ele não vai deixar a pessoa tocar nele, por exemplo. E isso tem que ser feito lá de filhotinho, você tem que fazer a socialização do filhotinho. A socialização é o período mais importante da vida de um cachorro. Mais dois fatores. O comportamento da pessoa é interpretado pelo cão como algo provocatório. Por exemplo, a criança foi lá, passou no portão ali e ficou passando a mão no portão, passando pesada de pau no portão. Uma criança que não foi educada pelos pais, que deveria ser educada a não fazer esse tipo de coisa, a respeitar o espaço do cão, a respeitar os cães, acontecem as tragédias. Outro fator muito importante também, que é uma das causas também, é a falha na interpretação por parte do cão ou do ser humano acerca da interpretação de cada um. Por exemplo, o cachorro, ele é agressivo e já passou por muitos traumas. Que nem o Akai, por exemplo, que eu tive o Pitbull lá, que eu tenho o vídeo dele. Ele nem interpretava a linguagem dos homens que aparecessem na frente dele. Ele partia pra cima. Então ele não tinha interpretação nenhuma, porque ele já estava muito traumatizado. E aí acontecia dele não interpretar se o cara estava tipo, ah, não quero contato, quero contato. Ele simplesmente ia pra cima. Então ele não interpretava do jeito certo, né? As coisas.